Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concurso com o professor Luiz Miranda, que tem um compromisso, objetivo, a ideia e a missão de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso, comentário e vídeo para ajudar na sua preparação. Amigos e amigas, questão de geometria analítica muito interessante da banca Sesgrém Rio. Foi para o IBGE, cargo tecnologista, no 2013. Diz o enunciado que a ordenada dos pontos da parábola y igual a x ao quadrado, que estão mais próximos do ponto 0,2, é igual a... Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva. Temos que encontrar a resposta certa. E veja que esse ponto aqui não pertence à parábola. Se você substituir x igual a 0 aqui, o y vai dar igual a 0. Então, o ponto 0,2 está fora da parábola. E com isso, nós temos que encontrar a ordenada que é mais próxima da parábola. A ordenada dos pontos da parábola que é mais próxima, perdão, do ponto 0,2. Beleza? Meio confuso, né? Mas é assim mesmo. Vamos lá, vamos trabalhar então. Do enunciado, temos o ponto P, 0,2 e a parábola y igual a x ao quadrado. Seja q, x, y, um ponto qualquer pertencente à parábola. Podemos expressar a coordenada x em função de y conforme segue, né? Então, vamos dizer que o ponto q só é em função da coordenada y. O que a gente faz? Sabemos que x ao quadrado é igual a y, né? x ao quadrado é igual a y. Extraindo a raiz quadrada em ambos os lados, temos que x é mais ou menos raiz de y. Então, nós temos duas possibilidades, né? O q1 seria a raiz de y, y, e o q2 menos raiz de y, y. Seria as duas possibilidades aí de pontos. Vamos fazer o seguinte agora. Lembrar que a fórmula da distância entre dois pontos P e Q é dada pela seguinte expressão. x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Tudo tirando a raiz quadrada é o valor da distância. Vamos fazer então a distância L1 entre os pontos P, 0,2 e Q, raiz de y, y, que é o ponto genérico da parábola, né? expressado em função da coordenada y. Por que a gente fez isso? Porque nós quisemos saber o valor da ordenada, né? Então, por isso foi essa jogada de transformar o x aqui em função de y. Como é que fica essa distância? Vai ser 0 menos raiz de y ao quadrado mais 2 menos y ao quadrado. Isso aqui vai dar menos raiz de y ao quadrado. Aqui vai dar 4 menos 4y, aqui desenvolvendo, mais y ao quadrado. Então, nós ficamos aqui. E isso aqui elevado ao quadrado dá y. Aqui vai ficar 4 menos 4y mais y ao quadrado. A distância L1 vai ser 4 menos 3y mais y ao quadrado. Tudo na raiz. Vamos reescrever de uma forma mais útil para nós. É a mesma coisa que dizer que 4 menos 3y mais y ao quadrado é elevado a meio. Beleza? Por que eu fiz isso? Porque a distância mínima ocorre quando a derivada dessa expressão for igual a zero, né? Precisamos achar o ponto de inflexão, o ponto de mínimo. Assim sendo, vamos derivar em relação a y essa expressão aqui. Como é que fica? E nós vamos derivar a parte de fora. Vai ficar meio que multiplica essa expressão aqui, né? Com o expoente subtraído de 1. Então, meio menos 1 vai ficar menos meio. Então, meio o expoente cai. Esse expoente aqui é subtraído de 1 e fica aqui elevado a menos meio. Agora, vamos derivar a parte de dentro. Regra da cadeia. A derivada de 4 é zero. A derivada de menos 3y é menos 3. A derivada de y ao quadrado é 2y. Então, vai ficar meio que multiplica essa expressão, que multiplica menos 3 mais 2y igual a zero. Rearranjando, vamos colocar aqui esse camarada aqui no denominador, né? Eu vou ficar com meio que multiplica esse camarada aqui, dividido por esse camarada aqui, igual a zero. A gente pode multiplicar aí, né? A gente sabe que esse camarada aqui vai ser multiplicado por zero. E esse camarada, então, de cima, menos 3 mais 2y vai ser igual a zero. Olha, esse zero anula todo mundo aqui de baixo. Olha que maravilha. Logo, 2y igual a 3, significando que y igual a 3 meios. Beleza, isso foi com o ponto Q1. Então, a ordenada do ponto mais próximo da parábola, o ponto mais próximo do ponto P02, qual é? É meio essa ordenada. 3 meios essa ordenada. Agora, vamos usar o ponto Q2, que é menos raiz de y, y. Vai ser mais ou menos, vai ser exatamente a mesma coisa, porque quando você faz a distância, você leva ao quadrado, né? Então, esse menos aqui vai desaparecer. Vamos ficar, então, com zero menos raiz de y, tudo ao quadrado, mais 2 menos y ao quadrado. Vai ficar raiz de y ao quadrado, mais 4 menos 4y, mais y ao quadrado. Aqui vai ficar y mais 4 menos 4y, mais y ao quadrado. L2 é igual a L1, né? Vamos fazer de novo, né? Reescrevendo. L2 é 4 menos 3y, mais y ao quadrado, tudo elevado a meio. A distância mínima ocorre com a derivada de L2 igual a zero. Assim sendo, vamos derivar esse camarada. Vamos fazer o exercício de novo, né? Da derivada, para quem não acompanhou. Derivada dessa expressão, você faz aqui meio, o expoente cai, e subtrai um do expoente. Então, vai ficar meio dessa expressão inteira, sem fazer nada com ela. E aqui vai ficar meio menos 1, vai dar menos meio, né? Então, meio menos 1, fica menos meio. Olha que legal. Agora, temos que derivar, pela regra da cadeia, a expressão de dentro. Olha que legal. Vai ficar, então, menos 3, né? 4 derivado de 4 é zero. Derivada de menos 3y é menos 3. Derivada de y ao quadrado é 2y. Então, tudo isso aqui, que multiplica esse camarada aqui, é igual a zero. E, arranjando, ficamos com essa expressão aqui, igualzinho anterior. Ó, esse zero vai multiplicar todo mundo aqui de baixo. Logo, menos 3 mais 2y é igual a zero. 2y é igual a 3. Y é igual a 3,5. Está confirmado e reconfirmado que o gabarito é letra T de dado, amigos e amigas. Espero que você tenha entendido e acertado. Se ficou qualquer dúvida, não há problema, mande seu comentário. Lembrando que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentado e vídeo para ajudar na sua preparação. Fortíssimo abraço, até o próximo vídeo e valeu por estar até o final. Tchau. Tchau. Tchau.